Sextou aqui no Pode ou Não Pode, que maravilha caras, dia de review mega boladão, o quadro aqui do canal onde a gente pega o nosso livro Mega Drive, o definitivo, presente dos patrocinadores do canal e a gente vai jogando game após game numa aventura, essa aventura é passear por todo o acervo do Mega Drive, será que a gente consegue? Só o futuro dirá, corta aí pra vinheta produção. Olá meu amigo, olá minha amiga do Pode ou Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos então a mais um review mega boladão aqui no nosso canal. O game de hoje, não sei se a minha pronúncia será a correta, provavelmente não, é o Aharimanada, jogo japonês, jogo de sumô, lançado em setembro de 1993, dá pra um ou dois jogadores, o gênero é de luta, a desenvolvedora, a desenvolvedora e a publisher foi a SEGA, né? A SEGA foi publisher e desenvolvedora, o game só foi lançado no Japão. Nós aqui do ocidente perdemos, cara, um bom jogo, perdemos um bom jogo, vocês vão ver na gameplay, tá? Baseado na série de mangá e anime criada por Kei Sadayasu, não sei se eu pronunciei corretamente mais uma vez. A Aharimanada é um jogo de luta de sumô, tradicional esporte japonês. O objetivo do game é jogar nossos adversários para fora da demarcação do ringue, mas fugindo totalmente da realidade. Aqui, podemos realizar golpes dignos de qualquer jogo de luta do mercado, com direito a especiais e tudo mais. Na verdade, o objetivo não é só jogar pra fora do ringue, né? Você consegue derrotar o adversário mesmo dentro do ringue. O game ainda conta com um modo de jogo versus, onde duas pessoas podem desgladiar pela supremacia do esporte no videogame, escolhendo dentre um elenco de 15 personagens selecionáveis. Pois é, pessoal. Infelizmente, esse game não foi lançado aqui. Realmente, é um revés que a gente teve. Eu não sei por que a Treco of Twison não trouxe ele. Provavelmente, questões aí ou de licença ou até mesmo de viabilidade mercadológica. Não sei qual foi o motivo, mas o jogo é realmente bom. Vocês vão ver na gameplay. Bonito, trilha sonora, agradável. É um jogo de luta, cara, que com comandos bons, cara, responde rápido. Eu, infelizmente, não tenho nenhuma lista de golpes. E aqui no review mega boladão, o meu intuito é mostrar pra vocês algo puro, né? De quem pega o jogo pela primeira vez pra experimentar. E eu gostei bastante do game, tá? Gostei bastante mesmo. Sem mais delongas, bora dar uma olhada na gameplay. E aí! Estamos aqui, o Logo da Cega, olha só. Lá se vai uma perna. Cadê? Lá se vai outra perna. Muito bem. E aí! Muito bem. Vamos começar o game aqui. Vamos colocar o Options. E aí não dá pra entender nada, né? Aí já começa a ficar difícil. Aí já vamos colocar ali um Exit. Que é o que dá pra entender aqui. E aí! É, não dá pra entender nada mesmo, não. Vamos ter que sair. Um player. Se a gente colocar dois player, tem a possibilidade de você escolher diversos personagens. Nós não faremos isso, tá? Esse momento que o game vai mostrar agora, era só. A plateia tá cheia, tá? Vai mostrar o Harimanada! Entrando com uma máscara negra e surpreendendo todo mundo que é fã do sumô. Lá vai ele. E a ideia não é boa. Olha ele aí. Causou a perplexidade da associação de sumô, inclusive. E aí o Harimanada! Ele fala que ele vai vencer um lutador legendário. Legendário não, perdão. Lendário. É, chamado o Futubai Yamas! Né? Que tem 69 vitórias consecutivas. Esse teor de arrogância causou realmente perplexidade. Vamos começar o game? Não faço ideia do nome dessa pessoa com quem a gente vai lutar contra. É, é, é. E deve ser interessante, né? Tudo que tá acontecendo, só que fica... É... Eu não sei nem o que pensar. Vamos lá. Olhem que jogo bonito. Som bacana. Gameplay legal. Isso aqui, cara... Eu tenho que botar ele pra fora do ringue. Tá? Observem que lá em cima tem... É... Ele tem uma barra de energia, né? Essa barra de energia. Tipo Street Fighter, né? Olha só. Tem combinação de golpe aqui. Já era. Já rodou. Não precisei exatamente jogar ele pra fora do ringue ali. Um já se foi. Vambora. Rodou, campeão. Próximo. É um pouco demorado, né? Caraca, qual o tamanho desse malandro, velho? O botão A, ele parece que ele dá um golpe mais curto, né? E o B dá um golpe melhor. Foi maneiro isso que aconteceu agora, hein? Cara, eu tô encurralando ele. Será que eu consigo aqui? A porrada dele tira muita energia. Ele defende, tá vendo? O C... O botão C dá uma defesa... Cara, o som do jogo é muito bom. A trilha sonora, ela é empolgante, de certa forma. Ela localiza, né? A trilha sonora, ela tem essa capacidade de localizar a gente no cenário. Isso é muito maneiro. Isso é muito bom mesmo. Vamos lá. Vamos dar um continue aqui. Estão vendo como a trilha sonora é bacana do game? Ó, tem três créditos. Vamos usar o primeiro. Estão vendo três? Tem três lutadores de sumô ali embaixo, ó. Que interessante. Vamos lá. Segunda tentativa. Contra o grandalhão. É uma pena que você vê... Você vê que o jogo é rico em história, mas você não consegue saber do que se trata realmente. Que pena que ele não veio para o ocidente desse game, caras. O jogo é maneiro mesmo. Eu não sei se é porque nessa época tinha muito jogo de luta, né? O jogo de 93. Eu vou tentar... Eu vou tentar com... Muito... Muito... De forma muito serena aqui, ó. Consegui... Pô. Arrebentei ele, hein, galera. Arrebentei ele. Não sei como é que esse golpe saiu, não. Mas eu fiz alguma combinação aqui. Nessa época tinha muito jogo de luta, né? Talvez a questão do... A temática do sumô, ela não fosse interessante... Para trazê-lo aqui para o ocidente. O que é uma pena, porque... É legal, né, cara? O jogo é bom. Esse é o melhor jogo até agora do review Mega Bola, não. Vambora. Esse aqui... O cara é rápido, hein? Olha isso. Eu tentei... Eu tentei pegar ele e ele conseguiu fazer um desvio ali, meu. Que interessante, cara. Aí você pode cair... Olha, ele desviou de mim de novo, cara. Não tô conseguindo. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Não sei se ele tá travando um movimento. Observe que... Tá rolando um... Olha. O louco, cara. O cara me jogou lá longe, cara. Não sei o que rolou aqui. Não sei os comandos. No jogo, infelizmente. Vamos usar mais um continue aqui, porque eu vou querer jogar de novo. E vocês merecem ver de novo. Porque esse jogo tá empolgante, cara. O jogo é bom. Estamos diante da primeira grande surpresa... Do Mega Drive no review Mega Boladão, hein? Primeira grande surpresa. Muito agradável. O cara já me deu um olhar ali. Quase que eu saio direto, hein? Olha, tô tentando... Interessante esse lance da pegada, né? Se você disputar força, interessante esse desvio também. Não consegui jogar o cara, vocês viram? Interessante... Ai, não! Caraca, eu caí sozinho, cara. Eu desequilibrei ali. Pô, que pena, rapaziada. Vamos usar aqui o nosso último... Vamos usar o nosso último e continue. Caraca, que pena que eu desequilibrei ali, cara. Porque é muito bom. O jogo tá muito bom. Quando aparece uma surpresa nesses reviews que a gente faz aqui no Pode Não Pode, tanto o Boladinho, quanto o Boladão, quanto o Mega Boladão, é sempre muito agradável. Porque, apesar de alguns vídeos do pessoal achar engraçado, quando eu falo mal do jogo e tal, o que eu quero é jogo bom. O que eu quero é jogo bom. Eu sei porque... Ó, vou eliminar, hein? Caraca, consegui, cara. Jogar o cara pra fora. Legal, hein? Vamos pro quarto. É o quarto? É, vamos pro quarto. A quarta fase. Quarto lutador. Que legal, gente. Pô, que bacana. Mas o que eu tava falando é que é muito mais interessante, é muito mais divertido Encontrar um jogo bom do que um jogo ruim, né? E fazer um review, cara, desagradável, nunca é bom. Nunca é bom. O legal é fazer review de jogo bom, né? Isso que é maneiro. Esse cara aqui é treta, hein? Ó, deu cabeçada. Ah lá. Ih, rodei. E vai ser game over, né? Porque eu já usei os três continues. Caramba, gente. Pô, que pena. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse game. Eu recomendo demais. Vale muito a pena. É uma surpresa, cara. Não esperava por esse jogo. E não esperava que ele fosse tão bom. Quando veio a foto até achei legal. Mas, porta pra mim. E aí, meu amigo, minha amiga. O que vocês acharam do AA Harimanada? É esse o nome? Nem sei mais. Difícil decorar o nome. E mais difícil ainda é pronunciar ele. Jogo bom, hein? Eu gostei. Mas quero saber as opiniões de vocês nos comentários. Que pena não ter rolado uma versão dele aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, não esquece o seu likeson. Que é importante pra caramba. E se você quiser que o pode ou não pode continue com esse trabalho. Isso é trabalho mesmo, cara. Porque dá trabalho. Se dá trabalho, é trabalho. Enfim, se você quiser que a gente continue, considere se tornar um patrocinador, um membro aqui do pode ou não pode. Por apenas, é muito pouco. R$7,99 por mês. Você já ajuda o pode ou não pode a seguir adiante. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Música Música